Amaro Usman vs Hansen Kimahevi sempre foi o plano A do UFC pra luta co-principal desse evento em Abu Dhabi. Não sei se vocês lembram, mas o Borrachinha ficou casado por um tempo com o Ikran Alisqueirov. E as coisas só mudaram quando o Dana e o Usman não chegaram no acordo. E o que mudou de lá pra cá? O nigeriano é maluco? Atenta contra as próprias chances? Prefere 10 dias de preparo ao invés de 3 meses certinhos de campo? Porque ele só aceitou o desafio quando ficou claro que o Borrachinha não teria condições? Porque pela ótica do UFC, é óbvio, é um ex-campeão extremamente notório, um lutador lendário, importante, dificilmente encontrariam um substituto à altura. Mas vamos lá, do ponto de vista do Usman, 3 motivos. Número 1, quando negociaram da primeira vez, o campeão da categoria era o seu amigo Israel Adesanya, com quem não luta de jeito nenhum. Então o Usman topou o Hanset, mas queria que fosse com 77kg. Hanset e seu time disseram não, não dá, tem que ser com 84kg. Só que hoje o campeão dos médios se chama Sean Strickland, um rapaz que o Usman dominou, venceu por 3 rounds a 0, com direito a um 10x8 em 2017. Por cima disso, Dan ainda garantiu ao repórter Kevin Aioli, que o vencedor de Usman vs Hanset vai disputar o cinturão dos médios contra o Strickland. Ou seja, a revanche imediata do Easy morreu, não há mais qualquer chance dele entrar no meio. Então me parece uma baita oferta na mesa do Usman, que sempre sonhou em ser duplo campeão. Com 36, quase 37 anos, a hora de aceitar é agora, o caminho mais expresso até o topo. Entre isso, fazer 5 rounds com o Belal Mohamed para tentar a terceira luta com o Leon Edwards, o que acham que ele ia preferir. Sem contar que a grana para embarcar num avião e salvar um evento em Abu Dhabi de forma emergencial é muito mais suculenta. Tenham certeza que o Usman não vai trabalhar no outro sábado por menos de múltiplos 7 dígitos. Se o Usman vencer Hanset, depois Strickland e o Alessandra bater o dígitos duplestes, e essa luta deve rolar na sequência, aí eles sentam, tomam um café e decidem o próximo passo. De repente, depois dessas duas rodadas se conquistar o cinturão dos médios, o Usman até se aposenta, não tem conflito nenhum. O ponto é que ele simplesmente não tinha como dizer não para tanta grana e para esse tipo de oportunidade. Claro, para o sonho virar realidade, tem que combinar primeiro com o Lobo. E essa é a grande questão para o UFC 294. Qual Camaro Usman a gente pode esperar? Confesso que as odds lá na stake me assustaram um pouco. O Usman é zebra na proporção de 3,25 para 1, enquanto o Hanset está pagando 1,35 para cada real apostado em caso de vitória. Pessoal, é o Camaro Usman, para muitos o melhor meio médio da história, que é um pouco mais baixo do que o Checheno, mas tem envergadura superior. E o peso é o mesmo. O que o Hanset vai fazer? Botar para baixo e amassar? Botar para baixo um campeão da NCAA com 98% de defesa de queda, a melhor marca da história do evento? Eu entendo, um está tendo 10 dias de sobreaviso, enquanto o outro teve campe completo e está morando nos Emirados Árabes Unidos. Tem também a diferença de 7 anos de idade. Será que o Usman está velho demais? Bom, pelo menos dentro do octógono não há qualquer evidência disso. O Usman nunca apareceu envelhecido. Na primeira luta, ele dominava o Leon Edwards até o chute na cabeça. E a segunda, depois desse trauma, foi apertadíssima. O resultado final foi decisão majoritária, porque um dos juízes deu empate. No MMA Decisions, 11 sites deram empate também e 2 viram vitória do Usman. Ele também não fica pequeno e nem leve com 84kg. Suas medidas superam as do Robert Whittaker, por exemplo. Então a questão se resume a momento, estado físico, ritmo de jogo. Em primeiro lugar, lembrem-se, é tiro curto, apenas 3 rounds. Em segundo lugar, o Usman é o mais ativo dos dois. Fez 5 lutas de 2021 pra cá. Hanset fez 3. E o fator experiência, o Usman disputou o cinturão 8 vezes e se preparou pra 8 lutas de 5 rounds, enquanto esse é o maior adversário da carreira do Hanset. Ainda assim, era fundamental descobrir se o cara tava em forma, se não ia sair do sofá de qualquer maneira só pra embolsar o checão. Mandei então uma mensagem pro Durinho, que tava treinando com o Usman. O Usman voltou a dar uns treinos na Kill Cliff, na Flórida, depois da luta entre eles. Perguntei sobre o estado do Usman e a resposta foi, abre aspas, O Negão tá sempre treinado. Fez sparring duro ontem sem saber e hoje de novo meio que esperando. Vai estar uns 80, 85%. Tá saudável, descansou. 3 rounds sem corte de peso, sem aquela pressão de cinturão, talvez seja até uma boa. Aí aproveitando que o Gilbert dividiu o octógono com um e treinou com outro por anos, provoquei. Será que o Lobo, mais jovem, melhor fisicamente, não bota pra baixo e amarra? A resposta foi, abre aspas, difícil que dá o Negão. Isso, claro, vindo de alguém que não foi mantido no solo pelo Checheno. O Usman postou um vídeo de um dos seus últimos treinos ontem em excelente forma física. Ele é um daqueles raros que não deixam a peteca cair, que tá sempre pronto pra não precisar se aprontar. Esse tipo de oportunidade muda a vida, mas só daqueles que estão prontos. Do contrário, é passeio no Oriente Médio, férias remuneradas. Em relação à aclimatação, o Usman chega em Abu Dhabi 8 dias antes. Curiosamente, o mesmo prazo planejado por Charles do Bronx, que não vai mais. Então tá aí, veremos no UFC 294 a melhor versão já vista do Usman? Provavelmente não, porque o tempo passa pra todos. Mas será que esse nível de competidor, estando 85%, não é suficiente pra parar o Lobo, fazer um pouquinho mais do que o Durinho fez? Vamos ver. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. A pergunta que eu deixo pra vocês é... Em quem estaria sua grana? No Usman pagando 3.25 ou no Hanset pagando 1.35? E se você for apostar lá na stake, não esquece de se registrar com o código promocional 6º round, tudo junto, porque a gente vai ter várias promoções pra esse UFC 294, de dobrar odd, de vocês receberem uma grana antes. Então vale a pena, não esquece de se registrar com o nosso código, beleza? Deixa o like aí também, que ajuda bastante o canal. E não perde as últimas duas resenhas que eu falei sobre o Charles Dubron, que saiu do UFC 294, o que vai acontecer, quais são as perspectivas pra ele, e também a lesão do Borrachinha, que tá no mato sem cachorro, numa situação ainda mais difícil. Você clica nos dois links aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã, que tem documento queixo do Carrano, e sábado tem resenha falando sobre o fim da parceria entre o UFC e o Usada. Beleza? Até mais!